Música Ele reinou na década de 80. Um popular com toque esportivo. Teve vários concorrentes como Gol GTS, Gol GT e Monza SR. Estou aqui com o Escort XR3 ano 1984. E agora o programa NetMotors leva o sonho de consumo dos anos 80 para dentro da sua casa. Música E não tem como contar a história desse carro para vocês sem demonstrar emoção. Uma raridade, um carro que marcou os anos 80. E eu sei a responsabilidade que eu tenho de contar tudo isso para vocês. Então eu estou aqui no cartão do Mugranja Viana para testar o Escort XR3 motor 1.6. Eu mesmo vou colocar ele na pista. Opa, opa Leo, dá uma segurada na emoção aí porque quem vai testar essa máquina aqui sou eu. Olha só pessoal, quem está aqui no programa NetMotors, Thaline Chikoski, ela que é uma pilota da Copa HB20. Que prazer, tá? E eu vou deixar você testar esse carro, mas eu também quero testar. Então tá bom Leo, fica combinado. Mas antes vamos contar um pouquinho da história desse carro? E se tem uma coisa que esse carro tem, é história. Agora a gente conta para vocês. O Escort chegou no Brasil em 1983 em quatro versões. Duas delas no motor 1.4, a L e a GL. E as outras duas no motor 1.6, que é a guia e a XR3. Ele teve duas versões antes dessa, que era a MK1 e MK2. Essas duas versões eram parecidas com o Chevette e possuíam tração traseira. Agora possui tração dianteira. Esse carro é o XR3 motor 1.6 de 83 cavalos de potência. Quem tinha um desse na garagem tinha muito dinheiro, era um carro muito caro. Inclusive, o piloto Ayrton Senna, o grande ídolo do Brasil, aparecia em fotos de revistas, jornais, com um carro desse. Então, esse daqui tinha a chancela de um campeão. Leo, e essa versão é muito parecida com os carros da versão europeia. Ele é conversível e ele possui esses detalhes extras. Verdade, tá? E essas duas faixas vermelhas diferenciam a versão XR3 das opções tradicionais do Escort. Inclusive, como você disse, versão europeia, os faróis são mais retangulares e possuem faróis de neblina e de milha. O XR3 tinha como opções, sendo conversível ou cupê. Esse carro era um sonho de consumo para os jovens da época, dos anos 80. Porque, no caso do cupê, já vinha com teto solar e também com bancos esportivos. O XR3, em 87, ele ganhou 3 cavalos, mas ele perdeu os faróis de neblina. Exatamente, tá? Legal a gente ressaltar isso, que a partir de 1987, os faróis de neblina foram retiados do carro, mantendo apenas os faróis de milhas, próximo aos faróis principais. E, tá? Dando uma olhada nos detalhes do carro, eu me deparei com essa plaquinha da Carmanguia. E o que é isso? Na verdade, a Carmanguia é responsável pela sustentação do chassi do XR3. Então, é ela quem coloca as longarinas no carro e, obrigatoriamente, tem que vir essa plaquinha com a identificação da marca. Em 1989, a montadora faz o seu principal acordo com outra montadora. Ou seja, a Ford se une com a Volkswagen e, quem sai ganhando nisso, é o XR3, que passou a usar o motor da Volks AP 1.8, de 99 cavalos, junto com o câmbio também da Volkswagen. Em 1993 a 1996, mudou a estilização do carro e trouxe o XR3i, que é um motor 2.0 AP. Mas isso é papo pro outro dia, né, Léo? É isso aí, tá? Vamos falar do XR3i, que é com injeção eletrônica, num outro dia. Já que você pediu, você vai começar a testar o Scorch XR3 ali na pista e aproveitar. Vamos falar um pouquinho de acabamento interno, design e tudo do interior do carro. Pode ser? Combinado, Léo. Fechou. Vamos nessa? Bora. Então, vamos acelerar, Léo. Acelera o XR3i, tá? Tá contigo. Vamos ter uma noção aqui de como ele é de curva, carro de tração dianteira, assim como o HB20. Sim, exatamente, é um carro de tração dianteira. É por isso que a gente não pode nem dar tanta responsabilidade pro tal do drift, né? Porque é um carro que segura mais. E a gente tá falando de um carro de 1980, não tinha ainda direção elétrica, direção hidráulica. Nada parecido com o que a gente tem hoje, né, Léo? Exatamente, mudou bastante. Mas tá, eu quero que você conte um pouco da resposta do câmbio, da resposta da embreagem. Se é um carro gostoso, mesmo que a gente for de um carro mais duro, se é um carro gostoso. A gente tá num terreno super liso, então auxilia também na dirigibilidade. Então eu quero que você conte um pouquinho dessa sua experiência de dirigir o carro. Lembrando que daqui a pouco sou eu que tô no piloto, hein? Isso aí, Léo. Por ele ser um carro 1.6, pensa numa resposta boa. Tô curtindo bastante, achando que ele, por ser carburado, ele responde muito bem. As curvas também, pensa numa estabilidade que esse carro tem. Tô impressionada. Por ser minha primeira experiência dirigindo um XR3. Muito bom. Tô bem feliz com esse carro. Muito bom. A gente pode perceber, falando um pouquinho de design do carro, como ele realmente é diferente dos carros que a gente vê atualmente, né? O painel de instrumentos é super convencional. Aqui a gente tem as saídas de ar-condicionado logo acima de um som bastante antigo. Sim. O volante original do carro, pequenininho, pequenininho, esse volante bem pequeno. Então pra desterçar ele a gente tem até um pouco de dificuldade. Sim. Mas a gente tá falando de um XR3 original da época, que é super difícil de encontrar e que traz toda a tradição do Ford Escort, né? Exatamente, Léo. Pra você que segue ligado no programa NetMotors, pessoal, eu tô aqui com a Thaline. Ela que é pilota da Copa HB20. Então tá testando com a gente o XR3. Tá mandando ver, ó. Se você tá percebendo aqui, eu tô quase voando o carro. Mas show de bola, tá testando mesmo. Lembrando que a gente tá seguindo todas as normas de segurança, tanto com a piloto, quanto com a pista aqui no cartão de uma grande aviana, pra justamente levar pra vocês a experiência de ter um XR3 aí dentro de casa. Muito legal. Pensa esse carro nas décadas de 80, né? Exatamente. O que não era esse carro? Exatamente. E até hoje, né, Léo? Vamos combinar, né? Que já quem tem a coleção tem um carro desse. Tá louco, né? Em relação à frenagem, tá? Léo, sabe que, como eu falei, né? Eu não tenho muito, não tinha nenhuma experiência com um carro assim, da década de 80, mas eu tô achando tão boa a frenagem dele, o rolamento do carro. Você vai dirigir, você vai guiar, você vai ver a estabilidade que esse carro tem. Realmente eu tô impressionada, porque a minha ideia era, né, que ia ser totalmente diferente hoje, a tecnologia que a gente tem nos nossos carros, né? Sim. Então, é... Tô impressionada. Show! Muito legal, muito legal. E é legal você falar disso, né? Na tecnologia que nós temos hoje em dia. Aqui a gente não tem nem vidros elétricos, eram opcionais da época, né? Mas muito bom, muito bom. Léo, você sabe que eu tô impressionada com o conforto desse carro? É? Tá gostando? A posição. A posição dele, o banco, com todas as alturas, ajustes aqui do banco, então, caramba. Ponto positivo. Ponto positivo do carro. XR3, dando o que falar, hein, pessoal? Dando o que falar. Dando o que falar, muito bom, muito legal. Agora eu acho que está na vez de você também testar um pouquinho, né? Olha só, Adair, ainda bem que chegou a minha vez, né? Eu vou te dar essa chance pra você guiar e pra você me contar o que você acha, tá bom? Show de bola. E você vem aqui do lado, hein? Fechou. Não vou perder essa, não. Vamos continuar o nosso bate-papo falando do XR3, versão conversível 1984. Vamos trocar, então? Vamos. Show. Pessoal, minha vez de testar essa nave. Bom, tá, minha vez de testar o XR3, né? Vamos ver. Vamos lá. E é muito diferente do que a gente tem hoje em dia, né? Realmente, Léo. Muito diferente, muito diferente mesmo. Mas é gostoso, é gostoso a gente saber que é um carro que está na prateleira dos carros de colecionador aí no nosso país. E eu acho que a gente tem que também citar o prazer de dirigir um carro desse, né? Tá, quanta emoção, hein? Vem aqui pertinho. Vem aqui pertinho pra gente finalizar. Eu quero agradecer por você ter participado dessa entrevista, dessa matéria exclusiva da NetMotors. Te desejar muito sucesso na sua carreira e que você tenha um ótimo descanso essa semana. E a gente volta a se falar, hein? Porque nós vamos testar mais carros aqui no Cartola do Mugranja Viana. Léo, eu que agradeço. Agradeço a galera da NetMotors por me proporcionar essa emoção que foi guiar esse XR3. www.netmotors.com.br Quer comprar ou vender? Acesse já o nosso site totalmente gratuito e anuncie no portal mais fácil de navegar do Brasil. Sem intermediação, direto com o comprador ou vendedor. Acesse já o nosso site www.netmotors.com.br